Devia ter amado mais Ter chorado mais Ter visto o sol nascer Devia ter arriscado mais Até errado mais Ter feito o que eu queria fazer Boca, solta e proteção Enquanto eu Boca, solta e proteção Enquanto eu Vocês são demais Devia ter amado mais Ter chorado mais Ter visto o sol nascer Devia ter arriscado mais Até errado mais Ter feito o que eu queria fazer Queria ter aceitado As pessoas como elas são Cada um sabe a alegria E a dor que trazem o coração Boca, solta e proteção É muita proteção Olha isso Que vem de vocês Que vem da moçada Enquanto eu Devia ter complicado menos Trabalhado menos Ter visto o sol se pôr Ter visto o sol se pôr Eu Eu sou meio distraído Eu sou meio distraído, né? Uma razão Para me proteger E É muitaata Oh, 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 oh